No Salmo 51, versículos 1 e 2 está escrito Tem misericórdia de mim, ó Deus, por Teu amor, por Tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. No Salmo 51, versículos 1 e 2 está escrito E se os Teus erros não te fazem sentir merecedor do amor de Deus, saiba que o Senhor está neste momento de braços abertos para você, para te receber do jeitinho que você é, exatamente como está, com seus erros, seus pecados e suas fraquezas. Pois Ele já te livrou de toda a culpa quando deu o Seu Filho Jesus para morrer na cruz por você e te lavar com seu sangue de todo o mal que tem guardado com sua alma. Agora Ele te chama para se arrepender de todos os seus pecados e purificar o seu corpo e a sua alma, para receber todo o seu amor e conhecer os Teus ensinamentos, E assim ser liberto de toda a obra das trevas e encontrar a salvação que só existe em Cristo Jesus. O salmista Davi sempre teve intimidade com Deus, mas como todo ser humano, acabou caindo em tentação e picou. Mas ele teve a humildade de se arrepender e de se confessar com o Senhor. Davi nos ensina que por mais que sejamos próximos de Deus, nós podemos fraquejar, mas é importante nos arrependermos e fazermos as pazes com o Pai e buscar não pecar novamente. Então, se hoje você se encontra longe de Deus, se arrependa agora e humilhe-se diante do Senhor. Peça sua misericórdia e clame ao Pai, para que derrame sobre você o seu amor, a sua paz, para assim acalmar a sua alma e libertar o seu coração de toda aflição, ansiedade e de toda a dor que te faz estar longe da sua presença. E Deus vai te abraçar e trazer o calor do teu Espírito Santo, para te mostrar que Ele é o Senhor da sua vida e que te ama profunda e completamente. Jesus te ama, amada, e quer estar do seu lado. Então receba agora todo o amor do Pai e seja feliz. Para você que chegou agora aqui no canal, gratidão imensa por unir a sua fé com a minha, para juntos orarmos para Deus. Eu me chamo Vanessa Santos e te recebo com toda a paz do Senhor. Vamos iniciar um novo dia nos braços do Pai e receber o seu carinho e o seu cuidado por nós. Vamos entregar as nossas angústias e as nossas aflições no altar do Senhor e te pedir que nos ajude a superar os desafios desse dia. Então já coloque os seus pedidos de oração aqui nos comentários do canal, que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos, pois assim você nos ajuda a continuar levando a Palavra de Deus para mais pessoas. E profetize com toda a sua fé a nossa frase da vitória. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Me abraça com o teu Espírito Santo. E me abençoa em nome de Jesus. Coloque tudo nas mãos de Deus e confia. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Me abraça com o teu Espírito Santo. E me abençoa em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 9 de agosto de 2023. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui. E queremos pedir o teu perdão e a tua misericórdia. Pai querido, nós estamos cansados de sofrer, por andar por caminhos errados, e decidimos te seguir, Senhor, e andar novamente em tua presença. Pois o mundo não preenche a nossa alma, e as tentações nos iludem a buscar um prazer imediato, que não nos traz a felicidade verdadeira, que só encontramos em ti. Tira-nos então, meu Pai, dessa aflição, e nos livra desta angústia sem fim. Pois o nosso coração grita tanto tempo de dor, e ninguém escuta. Pai querido, nós não queremos mais sofrer. Então vem agora, Senhor, e nos livra de todo esse sofrimento. Traga-nos o teu perdão e a tua misericórdia. Elimina a nossa culpa, meu Pai, e nos livra de tudo o mal. Coloca as tuas mãos sobre nós, e nos leva para caminhar ao seu lado. Mostra que o Senhor está presente na nossa vida, e nos abriga debaixo das suas asas. Ensina as tuas leis, e nos faz andar pelos teus caminhos. Tira esse fardo pesado das nossas costas, Senhor. Limpa o nosso coração de toda tristeza, e nos faz sorrir novamente. Traga-nos o teu refrigério e a tua paz, e alivie o cansaço da nossa jornada. Afasta da nossa mente, meu Pai, todos os pensamentos negativos, e tudo o que não pertence a ti. Aquece as nossas noites frias, Pai querido, e enxuga todas as nossas lágrimas. Pois queremos receber o poder do teu Espírito Santo em nós. Precisamos receber o teu abraço apertado, para confortar o nosso coração. Pois somos os teus filhos, e o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós desejamos te conhecer melhor, e saber mais das suas verdades. Purifique então o Senhor, o nosso corpo e a nossa alma, com o poder do teu Espírito Santo. Lava-nos, Senhor, com o sangue do teu Filho Jesus, E leva embora todas as nossas transgressões. Livra-nos de todo o mal, e nos afasta das tentações que nos cercam. Ajuda-nos, Senhor, a não pecar contra ti, e nos ensina a seguir os seus mandamentos. Abastece-nos com a tua sabedoria, restaura as nossas forças, Senhor, e reconstrói todos os nossos sonhos. Realinha os nossos planos com os teus, e nos faz conhecer a tua vontade em nós. Entra na nossa casa, meu Deus, e leva embora tudo aquilo que não pertence a ti. Reestrutura a nossa família, reconstrói os relacionamentos destruídos, Derrama a tua harmonia e a tua paz. Porque o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, Onde a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 51, versículos 10, 11 e 12, e diz assim. Cria em mim um coração puro a Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Pai, é no nome de Jesus que nós queremos receber de ti um coração puro, para te amar e te adorar de todas as formas. Não se afaste de nós, Pai querido, e permaneça com o teu santo espírito, habitando em nossas vidas. Salva-nos, Senhor, de todas as investidas do maligno, e tira todo impedimento que possa estar atrapalhando a nossa comunhão contigo. Cuida do nosso coração, meu Deus, e limpa todos os sentimentos negativos que nos fazem tanto mal. Leva embora toda humilhação e vergonha que passamos, e fortalece a nossa honra e a nossa dignidade. Afasta o medo e a insegurança, e tira toda a depressão e toda a angústia do nosso peito. Ó, Pai querido, cuida de todas as nossas dores e aflições, e apaga toda a mágoa que nos machuca e nos aprisiona ao passado. Purifica as nossas emoções, traga a tua luz, e afasta todas as trevas de dentro de nós. Venha com o teu espírito santo, Senhor, e elimina todas as dores do corpo e da alma. Trabalha o nosso interior, meu Pai, renova as nossas forças, e transforma os obstáculos em novas oportunidades. Traga um novo tempo em nossa vida, Senhor, e escreve uma nova história. Por que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará? Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas pinas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos, dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos erros, e tira de dentro de nós, Senhor, toda a culpa dos nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, a te buscar em oração, para receber todo o amor que vem de ti. Precisamos, Pai, estar em sua presença, e sentir o teu cuidado por nós. Necessitamos da tua luz, para afastar toda a escuridão que nos cerca. Desejamos seguir pelos teus caminhos, Pai querido, e ter a tua companhia, em todos os momentos do nosso dia. Derrama, então, Senhor, a tua misericórdia sobre nós, e nos fortaleça com teu Espírito Santo. Envia os teus anjos, meu Pai, para nos proteger dos inimigos, e de toda a obra das trevas. Coloca a tua mão sobre nós, e nos abençoa, e nos abençoa, de todas as formas. Agradecemos a ti, Pai querido, pelo teu cuidado, e pelo teu imenso amor. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie, e te proteja de toda a obra do mal. Amanhã, nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. Amém.